Camisola, tenta partir por cima, vai ser jogador da produção do... Aliás, vai ser com o Paesinho, Paesinho perde a bola E assim, na produção do Inter Clube, já lá em frente, em contra-ataque, sai com 15 na camisola De Minas Ferco, a Borquero ao lado, o Inter pode fazer o terceiro golo Mano, que é o Marcaleço, remate e... Golo! Não? Golo? É golo, é golo, sim! É golo! É golo, é golo! É golo, é golo, é golo, iscrição do Inter.